Salve, salve galera, aqui quem fala é o Cris com mais um vídeo, mais alguém me põe no canal Dica Master. Galera, hoje a gente vai jogar o The Walking Dead Dash, tá? Recém lançado, lançou o final de semana agora, se não me engano na sexta. E esse jogo promete ser pelo menos o mais próximo aí do que é a série, tá bom? Eu ainda não joguei, só dei uma olhada mesmo em alguns vídeos, tá bom? E pelo que eu vi, realmente agora parece que tá o mais próximo da série, tá? Galera, não é inscrito? Já se inscreve, me ajuda aí, tá? Deixa o comentário e deixa o seu like e bora curtir isso aqui. Na descrição do vídeo tem a configuração da minha máquina. E aqui a gente vai dar uma olhadinha rapidinho aqui. Vamos quitar... Cadê? Controles... Tô abrindo o jogo agora, não sei como que configuro. Então vamos lá, novo jogo. Antes de a gente iniciar aqui, como eu falei, descrição do vídeo vai ter toda a configuração da minha máquina, se bateu a curiosidade. Quando superou a esquerda, você consegue acompanhar em tempo real o tanto de RAM que tá consumindo, o tanto do processador, o tanto da placa de vídeo e a contagem de FPS em tempo real, tá bom galera? E comentário fixado, eu vou deixar... Deixa eu tirar o mouse aqui. Comentário fixado, eu vou deixar link de download, link do meu blog, lá você vai baixar, vai jogar. Lá também, nessa mesma página do meu blog, tem o link da loja, caso você goste, queira comprar e apoiar os desenvolvedores, vai ter o link lá também, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, novo jogo. Como eu falei, eu acho que esse aqui é o mais próximo realmente do que é a série, tá bom? Acho que é o quarto jogo com essa temática de The Walking Dead. Tem o que é a Ponte Clique, que foi o primeiro que saiu, que saiu até em capítulos. Tem o Saints, alguma coisa, que é horrível. Enfim, cara, esse aqui pode ser que não seja 100% fiel à série, mas pelo que eu vi, com certeza é o mais fiel de todos, tá bom? É, galera, vamos curtir. Vamos deixar de falar e vamos curtir um pouquinho, tá? Tá bom. Fácil, cara, eu vou jogar no fácil, não joguei ainda, não conheço o jogo, a gente vai jogar no fácil, galera. Agachar, instinto, beleza. Tudo, tendo dificuldades, você pode moldar a dificuldade durante a campanha, tá? Abaixi a casalina. Olha, você tá acordando? Será que a gente joga com o Rick? Deixa eu ver se eu consigo ver. É o Rick, cara. Galera, o... Os gráficos... Os gráficos não são aquelas coisas absurdas, tá bom? Mas... Vamos priorizar aí... Pra lá não... Vamos priorizar... É a questão da gameplay aqui, tá? Cara, pra quem é fã de The Walking Dead... Todo mundo esperava um jogo, assim, cara, de verdade. O que está acontecendo aí? Onde está todo mundo? Pior que assim, eu assisti... Eu não terminei de assistir... Acho que eu assisti até a sétima temporada... Mas... Esse começo eu lembro bem... E só de lembrar que agora o... O Shane lá tá empurrando a madeira na minha mulher... Já me dá mão rara. O que aconteceu aqui? Isso, que é meu melhor amigo ainda, hein. E aí, aqui eu consigo ver o que dá pra pegar, o que não dá. Legal. Remédios... LP... Vamos segurar... Agora eu já tô um pouquinho melhor. Mano, o Rick tá muito feio, velho. Puta... Eu tenho que sair daqui. Cara, ele era pra ficar travado em 60 frames, com certeza, cara. O Rick tá muito feio, velho. Opa... Opa... Cara, tinha um jogo de zumbi que era assim, que a gente conseguia ver... Os passos que ele ia dar. Eu não faço nenhum suio quando eu estou acroutado. volta pra lá mano eu vou ter que usar muita paciência não dá pra simplesmente sair correndo ah mano, você vai parar ai olha a retiração é melhor ficar baixo aqui, se eles não me veem mano, eu não preciso achar uma arma, uma faca, sabe? qualquer coisa deixa ele voltar galera, eu espero que esteja bem legal ai a minha placa de vídeo ela faz um barulho absurdo cara eu to usando o NVIDIA Broadcast também pra dar uma melhorada né nessa questão do som do microfone pra não pegar esse barulho não sei se ta funcionando espero que esteja e pra ficar legal ai a gameplay pra vocês se tiver um barulhinho chato ai por favor me perdoe tá é que a minha placa ela faz bastante barulho mesmo será que a gente dá uma olhada aqui se tem alguma coisa aqui deixa eu ver se dá pra abrir essa porta não sei se tem alguma coisa aqui olhe pelos zumbis para alcançar a escada como que rola? Vou rolar ali pelos zumbis. Aqui ainda é um tutorialzinho, mas como que eu vou rolar ali pelos zumbis? Cara, pelo menos o começo aqui já dá pra gente ver que é bem igual à série mesmo, bem semelhante à série. É, eu acho que era isso que o público pedia, né galera? Eu acho que tinha que ter uns gráficos um pouquinho melhor, não precisava ser de última geração. Mas poderia ser um pouco melhor, mas eu não entendo. Quero ficar em baixo para que eles não vejam. Got it. Isso vai me distraindo. Isso vai me distraindo. Não se preocupe se eu não me engano. Se você entra em um relacionamento, é fácil falar com o garçom. Ai, o estré que isso me torna e fica com medo Não me sinto se eu morro Não sei se eu me torna Quando eu estou caindo Estou escondido, mesmo que eu preciso que eu passei rápido Ele não é pula Ele não é pula É só distraído. É, isso aqui a gente já sabe, né? Pode liberar e melhorar, liberar habilidades a qualquer momento no menu de habilidades, tá? Mais tarde naquele dia. Acho que agora ele vai na casa dele, ele não vai encontrar ninguém, né? Não, 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 não. Eu tenho um golpeado. Um golpeado? Você sabe o que está acontecendo? Eu sou um copo. Eu me acordou hoje no hospital. É tudo que eu sei. Primeiro você precisa de roupas adequadas. Tem um cruz de sheriff que está na rua. Pode ter algo que tenha que se encaixar. Depois você precisa saber sobre os walkers. O que eu acabei de golpear, ele está caindo em você, tentando comer você. Se esse é o primeiro que você está ouvindo, você precisa de ouvir. Há alguns walkers na rua depois da barricade. Mas vamos te pegar algumas roupas antes de lidar com eles. A roupinha já me esperando. Olha o cowboy. Deveria dar pra... Negócio ali em cima. Deveria dar pra pegar a arma. Vamos para a casa de Morgan. Qual que é a casa do Morgan? Eu acho que é ali, né? Será? Isso aqui eu resolvi. Mas que faca. A melhor forma de pegar essas coisas são mais tranquilas. É bem e quieto. Se pego em frente. Se pego em frente. Se pego em frente. Eu pego em frente. Mas pego em frente. Se pego em frente. ou seja você vai além de perder o seu trabalho precisar. Se pego em frente para o seu trabalho. Tome em frente. Pega a arma, que arma? E não se derrubar. Quando eles estão estupendo, você vai para o que o que? E aí já foi. E aí já foi. Deixa. Me. Go. É mais fácil do que chacar, não? Como é que você consegue de novo? Então, lança tudo em uma vez, para executar um walker Eu vou começar a bater e apertar Y para fazer o que está indo Apenas não! Apenas não! Apenas que você atreve cada vez que você atreve ou cair uma das walkers Que vai gerar um corpo também O que é isso? Get off of me! Não se desculpe por eles. Eles já estão mortos. Esse é um crau, dê-lo uma forte. Não se desculpe por eles. Ok, olhe. Tem um crau na ponta. Tem um crau na ponta. Agora não precisamos. Desculpe. 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 Eu amo Baguina. Parece que você pode lidar com seu próprio. Agora, acima o cruzador! Você é um bom homem, Rick. Eu espero que você encontre sua família. Onde está? Alô? 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 Por favor responde! Você está se rompendo, por favor responde! Galera, eu não deixei ali, não li, mas caso vocês queiram ler é só apertar uma pausa aí no vídeo e dar uma lida, né? Eu vou pulando para não ficar muito extenso o vídeo Algum tempo depois, acho que é o capítulo 3 agora Acho que é a parte que ele vai ficar preso lá no... Se for igual a série, ele vai ficar preso no tanque de guerra Furtivo... Você pode falar comigo Olha onde vocês estão, fale comigo Tem bastante deles Vamos lá 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 Ah! Get out of here! Oh, boy. Lemme... go! Oh, fuck. Dead end. Lemme... go! Dead end. Maybe I'll get out through that bus. Oh, lunch. No way, she'll be able to. Dead end. Maybe I'll get out through that bus. Dead end. Ah! Maybe I'll get out through that bus. Deixa eu ver uma coisa. É... recebe mais três munição de todos os espoeletos. Habidade de ataque tático. O ataque de vento seguro e ataque fraco. Eu vou comprar esse aqui. Conheabilidade. O senso para atacar. Ah, é. Não tem um nada ainda. Eu vou pegar... O que? Não tem um nada ainda. Eu vou pegar... Ah, é. Ah... 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 Get. Me. Go! Get. Away. From. Me! Nice and easy. Get. Away. From. Me! No! 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 Mano, tem muitos zumbis, velho... Eu tenho que continuar. Eu tenho uma boa reencar. A gente vai. O que é que é que é? A adrenalina é pumping! Get out of here! Lemme, go! Eu não acho que nada me dá um boidão. Get off of me! O que é isso? O que é isso? Me? Me? Eu morri... Ah tá, a parte do tempo... Ah, cara, esse cara é louco. Mas se eu chegar na rua, eu posso ajudar ele. Não se preocupe se eu fizer. Ah... 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 Ah, ah. Ah... 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 Cara, eu vou ter que entrar lá e matar todo mundo, é isso mesmo? Então bora. Fique com me. Take that! Get out of here. Let me go. Redland Puffy. Let me go. Ele está caído. Que uma malha. Oh great jackpot Time to smash some skulls time to crack some heads walkers are gathering on the left. I could start there draw their attention Away from me I'll take that. Thanks I need to take the edge off Shush this This time stated this time stated Let me go Let go Get away from me I need to get to that fire truck I need to go I need to go I need to go Ah it's a car of bomb Um beijo. Right between the eyes. Down. Get off me! I sneeze. 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 Hurry up. We're on the roof of the building with the yellow stairs. Just follow the alley. It's just a great one. Now I use this. Grr, Grr, Grr! Grr. I'll take that. Thanks. Grr. Yes, I'm headed to the rooftop. They won't go down without a fight. Let me go! Get out of here! Oh, no, 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 no! Dixon, are you crazy? Hey! You ought to be more polite to a man with a gun, huh? Only common sense. Man, you're wasting bullets we ain't even got. And you'll bring walkers down on our ass, man. Just chill. You think I'm gonna start taking orders from you? I don't think so, bro. That'll be the day. That'll be the day. You got something you wanna tell me? I'll tell you the day. That'll be the day I'll take orders from a man. That'll be the day I'll take orders from a man. That'll be the day I'll take orders from a man. I'll pull this trigger. It'll be the best use of ammo all day. Come on. Anyone gonna do something? Oh, my man. Oh, my girl. This isalu for gear around. My man. O que você é, cara? Oficial, olha aqui. As coisas estão diferentes agora. Não há diferenças entre nós mais. Há apenas carne branca e carne branca. Há nós e os mortos. Nós sobrevivemos isso por se juntar, não separar. Você, cara. Você deveria ser honesto a um homem com uma arma. É apenas um sentido comum. Você não... Você é um copo. O que eu sou agora é um homem procurando sua espécie e filho. Se alguém que se torne o caminho, vai perder. Ei! Descubra! Se eu for perdido, você melhor me desculpe! Você me ouve, você pôr? Você me ouve? Eu acho que agora a gente vai jogar a parte da história que é o Shane, né? O Shane, a Lauren e o filho dele, né? O Kahl. É isso mesmo. É o episódio 4. A vida vale a pena. Olha o pilantra aí. Os dois pilantra. Galera. Eu vou deixar a continuação com vocês, tá? Como eu falei, vai ter link de download aí na descrição do vídeo. Não vou me prolongar aqui, fazer uma gameplay muito longa, né? Mas vou deixar aí por conta de vocês. A questão da história, meu, tá bem próxima mesmo do que é a série. Então é legal, né? Pra você conhecer a história ou até mesmo jogar a história. Isso é bem legal. Pra quem conhece a história, né? O divertido vai ser fazer isso. Fazer essas pequenas mudanças, né? E tudo mais. E pra quem não conhece a história, vai ser bacana essas duas coisas, né? Conhecer um pouco da história do The Walking Dead. E também ter a chance de interagir diretamente aí na história. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Caso você não gostou por algum motivo, pode deixar o dislike também. Mas eu peço que comente aí o motivo de dar o dislike. Que aí a gente tenta melhorar, tá bom, galera? Então é isso. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E se você não for inscrito, se inscreva. Lembrando mais uma vez. Na descrição do vídeo tem configuração do PC. E no comentário fixado o link de download do jogo. Beleza? Até a próxima, galera. Valeu e fui!